Seu senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado Horarificou que temperou o meu amor Esse é meu, é minha, essa é incrível Saudade, se é por vontade de Deus, valei, valei Seu senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado Horarificou que temperou o meu amor Esse é meu, é minha, essa é incrível Saudade, se é por vontade de Deus, valei, valei Se pedir a Deus pelo meu prazer, não for pecado Vou rezar pra quando eu vou te rever Todas as brincadeiras do passado Corte de amém, cerrado em dia Feritado, viva o cordão, ação, encanado Eu sei Serei feliz de novo Meu povo deixou chorar com você Serei feliz de novo Meu povo deixou chorar com você Se ele é feliz de novo Meu povo deixou chorar Tira da da dön Tira da harm Tira da daITA Tira da da tac Tata!